Manejo antecipado consiste em a gente realizar o manejo das plantas daninhas e principalmente aquelas plantas daninhas que não foram controladas dentro da cultura do milho. Capim amargoso, resistente ao glifosato, buva, que já tem cinco mecanismos de ação no qual essa planta está resistente, não deixar para controlar essas plantas daninhas lá próximo à dessecação na cultura da soja. E um dos manejos que nós ajudamos a desenvolver foi o manejo antecipado com o calares, tanto para o controle de buva, quanto o efeito pré-emergente, auxiliando no controle de plantas daninhas de folha estreita e também outras plantas daninhas como trapoeiraba, no controle pós ou pré-emergente. Em todos os testes ou áreas comerciais realizadas com o calares, no manejo antecipado, se mostrou seletivo a cultura da soja. O calares é um produto que é a mistura pronta de atrazina com mesotriona. Um dos pontos importantes que eu gosto de salientar sobre o calares é o sinergismo entre as moléculas, além da formulação pronta ter toda uma estabilidade. Além de um controle das plantas daninhas, a mesotriona pode trazer o efeito residual no solo. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.